Gente, é o seguinte, o Câmera Mais realizou uma super promoção em homenagem às mães. Minha mãe é linda e hoje a nossa equipe veio contar a história da dona Gersonia, que foi uma das contempladas que ganhou um tratamento odontológico completo. Ela é de Ariquemes. A gente já está aqui na UIA Odontologia. Daqui a pouquinho ela vai chegar e você vai conhecer um pouco mais dessa história. Vem comigo! Bom, agora já estou aqui com a dona Gersonia, a mamãe contemplada, que ganhou aí um tratamento completo de odontologia e vai contar pra gente como é que foi. A senhora já sabia que a sua filha tinha escrito ou não? Não, não sabia que ela tinha escrito. Como é que a senhora ficou sabendo? Eu fiquei sabendo que ela tinha mandado uma foto, né, minha antiga e estava me pedindo outra. Diz que é uma foto recente, mas aí eu falei que eu não gosto de tirar foto. Mas a senhora não gosta de tirar foto por quê? Ah, eu sou muito tímida pra tirar foto. Mas ela acabou enviando uma foto antiga e a senhora teve a sorte de ganhar. A senhora esperava ganhar essa promoção? Não, eu esperava. E como é que foi a emoção de saber que foi a sortuda e como é que foi? Quem ligou pra senhora? O que a senhora estava fazendo? Ela foi muito feliz. Eu tinha acabado de sair do banho. Aí o doutor Renato me ligou e falou que eu tinha ganhado o tratamento completo. E eu queria que a senhora contasse pra mim a sua expectativa, voltar a ter um sorriso mais bonito, sorriso é o cartão de visitas e como que é essa emoção pra senhora de ganhar um sorriso novo. Não é qualquer dia que a gente ganha um presentão desse, né? Aí eu vou ficar muito feliz, porque era o meu sonho arrumar meus dentes. E agora vai poder sorrir pras fotos e eu acho que não vai ter mais medo de tirar foto, né, dona Gessone? Não. A senhora tá emocionada? Tô muito emocionada. Eu agradeço de ter ganhado o tratamento. Então vamos lá fazer a avaliação? Mudar esse sorriso? Dar um sorriso assim com mais segurança pra gente? Vamos. Então dá um sorriso pra câmera ali, que esse vai ser o último sorriso assim. Daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai mostrar a senhora já com um sorriso bonito. Ó, vamos, sorriso aqui, ó. Dona Gessone está fazendo a sua avaliação. Enquanto isso, a gente vai conversar com a filhota, a Janaína. Ela que escreveu a mamãe nessa promoção, Minha Mãe Linda, promoção do Câmera Mais. Eu queria que você falasse pra gente como é que surgiu a ideia. Quando você se inscreveu, você sentiu que sua mãe seria a ganhadora ou você se inscreveu achando que não ia ganhar? Como é que foi? Ah, eu me inscrevei achando que ela não ia ganhar, né, porque... Mas no fundo, no fundo, eu tinha uma esperança. E como é que é pra você devolver a autoestima pra sua mãe? Sua mãe vai voltar a sorrir com mais segurança. Agora ela vai tirar várias fotos, que ela confessou pra gente que não gostava de tirar foto. Agora vai poder tirar várias fotos com um sorriso muito mais bonito, com um cartão de visita. Ai, eu não tenho palavras pra descrever, porque... Era o que ela precisava, né, de um sorriso novo pra poder renovar a autoestima. Dona Gersonia foi atendida pela equipe da Uai Odontologia, onde foram feitos vários diagnósticos e detectados todos os procedimentos a serem realizados. Foi feita a avaliação da Dona Gersonia. A gente vai ter que fazer um tratamento restaurador nela. Vai ter algumas extrações pra ser feito. Vamos reconstruir vários dentes. Também, por final, nós vamos reabilitar um prótese pra ficar um sorriso bem harmônico. Ela vai gostar bastante. Então, foi dada a largada. A Dona Gersonia vai ganhar o seu tratamento odontológico completo. Em breve, você vai conferir na nossa programação como é que ficou o sorrisão da Dona Gersonia. Mas faz o seguinte, memoriza aí. Olha só como está o sorriso dela hoje. Captou? Então, mais pra frente, na nossa programação, você vai conferir como é que ficou esse sorriso lindo. Aguarde que é em breve. Tchau.